Rapaziada, mano, quanto tempo que eu tô sentindo falta de vocês, mano, quanto tempo, papo hétero Rapaziada, vou explicar pra vocês aqui, rapidinho, mano, um resumo básico do que aconteceu aqui Pra eu tá tão off e não tá postando os vídeos Rapaziada, o bagulho é o seguinte, meu celular deu pau, entrou na chapa total Ele tá até um pouco quente agora, tô até preocupado, mas vai dar tudo certo Mano, entrou na chapa total, rapaziada Zoou ele, levei pra arrumar, deu problema de novo, levei pra outro lugar arrumar Consegui, ele tá bom agora e tô voltando com tudo com os conteúdos Em breve vou estar no seu celular novo, rapaziada, com fé em Deus aí, então Conto com o like, a inscrição de vocês, é o seguinte Mano, começando o vídeo aqui mesmo, eu só tô passando aqui pra avisar pra vocês Mano, assiste o vídeo no começo até o final, rapaziada Que o vídeo vai tá top, esse vídeo aqui vai ser diretão Assiste do começo até o final, que vai ser muito bom, rapaziada, vai ser muito bom E é o seguinte, mano, ó No vídeo de hoje aí, eu vou tá fazendo uma trollagem aqui, rapaziada Como assim uma trollagem? Mano, uma trollagem, rapaziada Faz tempo que nós não grava uns vídeos cortando a linha dos moleques com a tesoura e tal E é o seguinte, rapaziada Eu vou cortar a linha, mano, do moleque aqui da rua Do cansado do Joãozinho, rapaziada Cês sabem, né, o Joãozinho descansado Vou tá cortando a linha dele na tesoura aí Com a tesourinha que eu tenho aqui, eu vou mostrar pra vocês Cadê? Tesourinha discreta, eu vou chegar lá, tocar na mão dele, viu Mostrar pra ele no alto, pá Aí eu vou chegar lá e vou fazer E vamos ver qual vai ser a reação dele, né, rapaziada Qual vai ser a reação dele, calma aí Deixa eu guardar a minha cara aqui Qual vai ser a reação dele, se ele vai ficar bravo, se ele vai ficar Não sei, rapaziada E é o seguinte, mano Vamos tá cortando aí, vou mostrar pra vocês aí na câmera Ele tá empinando E ele tava sozinho, soltando as pipas ali da frente, rapaziada Vem, mano Deixa eu ver se a ideia eu vou tá fazendo isso daí Então, macho, rapaziada Então, bora, mano Vamos tá adiantando a nossa lara aqui Vou tá mostrando pra vocês aqui É... O que ele tá empinando ali da frente, ó Já dá pra ver, ó Ó Eu nem sei o que eu tô gravando Vou nem sair pra rua hoje, rapaziada Se eu quiser Tá descansado Ó, Joãozinho E aí, filho? Como é que? Tá dormindo muito aí? Não, tá estudando Ai, foi pra escola hoje? Fui Calma aí que eu já vim falar com você, João Só vou tomar uma água aqui, rapidão Mano, rapaziada É o seguinte Tomar uma aguinha aqui, rapidinho Assim Você vai querer uma água? Demorou Mãe, pega uma água aí pra nós aí, por favor Rapaziada Que pipa que você falou? Um telhado? Com bambu dá pra pegar Com bambu dá? Quer que eu pegue? Ah, não Gente Você conseguiu pegar, mas ali não dá pra pegar, não Tá, você tem que olhar onde tá Vou ver ali, vou ver ali Aí, Joãozinho Pega aí o produto natural aí Aí, ó Estourou, meu partilho Aí, rapaziada Então é o seguinte, ó Tá com o peixão no alto aí, Joãozinho? Aí Aí sim, hein Deixa eu ver Ó, peixãozão Mandando linha Daquele modelo Ó Tá com a linhazinha aqui Só bora, meu patrão Ó o necote aí Aí, e o peixinho tá rápido, Joãozinho? Ó lá Ô, louco Cadê? Tá rápido esse Joãozinho, hein? Esse tá rápido, hein, rapaziada Esse Esse tá rapidíssimo, mano Rapidíssimo Papo reto, mano De verdade mesmo E aí, vai subir essa raia, não? Ixi Cadê? Traz aí Deixa eu ver como é que tá No telão, mano E aí, Joãozinho Você sabe fazer o seu? Hã? Você sabe fazer o seu estirante? Claro, filho Ah, sabe É o quê? Aí você não sabe fazer Ô, mãe Você vai pegar o quê aí, mano? Pipa Oxe Mas não chega lá, não, mãe Não chega lá, não Chega, não Chega, não Não chega, não Oxe, Joãozinho Tá louco? Cadê? Mostra essa raia aí pra mim, meu partinho Uma raia novinha, mano Você não tá fazendo o estirante, mano? Ah, não No telaço, mano No telaço Cê tá doido, mano Ó Ó, Joãozinho Vai fazer o quê, Joãozinho? Eleva a dor sem estirante Não dá, tô Cê é louco? Aí vai levar a raia do cara embora, mano Aí ferrou mesmo, hein, mano Aí ferrou Rapaziada É o seguinte Vamos buscar a escada ali, ó Vai tentar pegar o pinto aí Diz ela que vai pegar, né Vamos ver A gente tá inventando moda aí? Dá Segura Dá É aqui mesmo Segura Segura Essa peste Olha lá, rapaziada Olha só o sol, mano Cê é louco Segura Oxe, tô segurando Deixa eu pegar o quê? Dá pra ver nada Ah, não, viado O que aconteceu aí, ó Viscou lá embaixo, ó Viscou seu pimpalhãozinho? Vá embaixo Viscou? Eu não sei, não tô vendo, não Deixa isso aí, mano É, a peste tem que achar por quê? Na moral Eu vou soltar esses caras aqui Hein? Eu vou soltar esses Mano, soltou o ar na cara aí, mano Tá inventando moda Não dá pra eu ver, não Cê é louco Ouçou, ouçou Cê é louco, rapaziada, mano É o seguinte Cadê? Desenroscou, Joãozinho? Cê é louco? Joãozinho, não pega aí, não Tá tentando fazer o quê, hein, mãe? Olha lá, Joãozinho Se liga, ó Mãe, fica inventando moda não, mano Vai dar ruim, vai dar ruim, Joãozinho Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim Mãe, se dá aí, mãe, ô Eu não vou ficar segurando nada, não Tô falando Tá inventando moda As ideias Olha as ideias, Joãozinho Sai daí, mãe Olha lá, pegou Pegou, pegou Nossa 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 Foi na mão Eita, Prila Nossa Perto, não pegou, não, ó Nossa, rapaziada Pô, ele nasce rápido, mano Cês pegou na câmera, mano Cortei rápido Ele lá atrás, ó Enroscou, João Nossa Nossa, Joãozinho João, foi de trinca, João Nossa, mano Olha lá, a linha A ponta da linha Não pegou Nossa Nossa Deu lá Como é que ele tá, mano Nossa Será que ele vai ficar bravo Será que ele viu Que eu cortei, rapaziada Foi muito rápido, mano E aí, Joãozinho O que que aconteceu Foi de trinca Isso aí, mano Foi de trinca Isso aí Ixi, mano Cê é louco Foi metade da sua linha, né Nossa, João Putz, mano Papo reto Cê é louco Vamos subir lá, mano A gente tá inventando moda, mano A gente tá pegando Fica em cima de telhado Olha essa ideia, mano Rapaziada A linha do Joãozinho Estourou na mão Olha essa ideia, mano Como Mano Como que a linha do cara Estourou do nada aí, mano Cê é louco Hã? Esse peixão, professor Peguei ali, ó Lotado ontem Que lá no cara Estourou duas vezes, professor Caramba, Joãozinho Vamos ver Vamos ver Vamos ver como é que ficou Sua lata, né, meu parceiro Rapaziada Vamos ver como é que ficou A lata dele aí, então, né, mano Já que Já que a linha dele Acabou estourando aí Tá ligado O baga acabou estourando a linha É, acontece, Joãozinho Vai de trinca mesmo, né, mano Fazer o quê? Vai de trinca Acontece Mano Cê quase pegou Umas duas vezes Cê é cansado Cê não pega o bagulho? Não dá certo, não Tá Poxa Rapaziada O bagulho Cê é cansado, hein, mano Cê é louco Tá por reto Cadê? Como é que ficou a sua linha? Ali, ó Não sobrou nada Sobrou só um chorinho Dá pra ir pinar ainda, João? Ah, tem um pouquinho de linha aqui ainda Nossa, mas o seu foi lotado Foi a metade, João Olha que tá aparecendo até o fundo Essa aí, mano Papo reto Cê é louco Hã? João, não tem pipa não, João O bagulho estourou, estourou, João Já era Papo reto Ah, tá Vai comprar João João, você não vai ficar Mano, se ela que esse Joãozinho é fogo Rapaziada É o seguinte, mano Ó Vou tá ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa seu like Compartilha esse vídeo aí Com seu amigo Pipeiro Pra tá ajudando, mano É o seguinte Ele nem desconfiou Que fui eu que cortei Foi tão rápido Não sei se pegou na câmera Na hora que eu cortei Foi tão rápido, rapaziada Que eu não sei se ele desconfiou Na hora que eu cortei Mas é o seguinte Espero que vocês tenham gostado aí Próximo vídeo aqui, ó Vou dar uma linha nova pra ele Não vou dar rock inteira, né Que também Nós não vamos dar rock inteira Pra não gravar os conteúdos Mas eu vou deixar ele enrolar Muita linha nova aí E vou dar uns gols pra ele, rapaziada Então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Forte abraço E falou